E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês como navegar na internet através da sua multimídia no seu carro Acompanhe Então galera, estou aqui no meu Volkswagen Virtus, estou aqui na Discover Media Estou aqui utilizando o app formato alto com a função de navegador de internet Ou seja, você pode navegar em alguns sites Lógico que não é 100% equivalente a um Edge ou um Chrome do seu computador Mas quebra um galho para alguma funcionalidade, por exemplo, talvez previsão do tempo, acessar alguma notícia ou algo do tipo Então é bem interessante, então vale a pena Então vou mostrar para vocês o tutorial, é bem simples e é fácil de acessar essa funcionalidade Ah galera, lembrando que eu estou utilizando um Samsung A22 5G E ele contém Android 12 e o Android Auto 8.0 Agora é no mês de outubro de 2022 Então, olha só a versão do meu Android É a versão 12, tá? E vou mostrar agora a versão do Android Auto Olha galera, estou aqui em aplicativos E a versão do meu Android Auto é a 8.0 Eu não tenho nenhuma versão para ser atualizada nesse momento Então galera, agora vamos fazer o tutorial de instalação do Fermata Auto E o próximo passo agora é desinstalar qualquer versão do VM Brasil A controller Então é só segurar a galera e desinstale Agora é só realizar o download, tá? É só gravar o nosso arquivo, vou pegar um exemplo aqui Vamos na descrição do vídeo Temos o link aqui do download Ele irá abrir o formulário Então galera, o primeiro passo importante no formulário É estar confirmando a inscrição no meu canal Clique aqui É só vir aqui e se inscrever no meu canal Também aproveite e deixe ativadas as notificações Se já é inscrito, pode estar pulando essa parte Também não deixe de conferir o site do Marcelo Tinoco Technology Então é só estar clicando aqui E conferir o trabalho do Marcelo O próximo passo é adicionar um e-mail verdadeiro Se você não adicionar um e-mail que seja real Você não receberá o link para download do nosso aplicativo Brasil A A Controller O próximo passo para identificação Adicione seu nome E por último confirme a pergunta se é inscrito no canal Pronto, e agora se você realmente é inscrito no canal E adicionou um e-mail real Você receberá o link para o download Agora no seu e-mail Clique no e-mail enviado Temos aqui embaixo o arquivo em anexo contendo o link É só realizar o download Recomendo ter instalado o Adobe Reader para leitura do arquivo E aqui temos o link para download É só clicar nele E vai iniciar o download E vai iniciar o download Pronto, o download realizado com sucesso O próximo passo Eu recomendo estar utilizando o navegador de arquivos do seu smartphone No caso da Samsung é o meu arquivos Ou algum de terceiros, como exemplo o Xplore Eu vou utilizar os meus arquivos da Samsung Que vou em APK E tenho aqui a nova versão do Brasil AA Controller A versão 1.0 Vou estar clicando nela Vou estar instalando Se o smartphone pedir as autorizações ou permissões É só estar permitindo E aqui já está instalado Eu vou estar abrindo Então agora eu vou estar apresentando para vocês O nosso novo aplicativo Com o novo nome Brasil AA Controller Temos as opções do português e inglês Vamos no português Então aqui nessa tela dos menus Temos diversas aplicações E duas que são muito importantes São configurar Android Auto Onde eu instalo o nosso autenticador Esse autenticador é muito importante E obrigatório para a autenticação dos nossos aplicativos no Android Auto Então é necessário estar instalando Então é bem simples Vou até fazer aqui e mostrar para vocês Já fez o download Agora é só estar instalando Ele pede uma autorização aqui O Brasil AA Controller Está instalando o ABR Authenticator Scriptable Posso dar um concluído Retorno ao Brasil AA Controller E aqui também eu tenho a opção aplicativos Android Auto Onde eu tenho diversos aplicativos Como o exemplo o Format Auto Já está fazendo o exemplo do Format Auto Já realizou o download E venho aqui e clico em 2.apk igual a Format Auto Ele abriu o ABR Authenticator Scriptful Vou digitar 2.apk Que é o nome referente ao nosso download Vou clicar em instalar Pronto, já está concluído Vou abrir aqui o Format Auto Só para estar mostrando para vocês Posso dar um skip Não é obrigatório E aqui eu tenho, por exemplo, o YouTube Prendou o meu canal E aqui eu tenho acesso ao meu canal, por exemplo Então galera, isso aqui é a apresentação Da nova versão do nosso aplicativo Antigamente chamava-se VM Brasil AA Controller Parou na versão 6.5 E a partir de agora Será chamada de Brasil AA Controller E atualmente na edição desse vídeo É a versão 1.0 Então galera, depois do tutorial É bem simples, ó Clicou no Format Auto Opção aqui, ó Web Browser, ó Por exemplo, se tiver selecionado YouTube Só vem aqui, ó Nesse globo É bem simples, ó Já está funcionando Lógico que você deve ter um acesso A um plano 4G Ou o local que você tiver Se tiver Wi-Fi Você consegue acessar Vamos lá, por exemplo Fazer um teste aqui Vou localizar o UOL Ó, o Google localizou Clicar aqui nele Tá aqui, ó Eu tenho o acesso ao UOL Então tem as notícias Inclusive aqui das eleições Bacana Então vale a pena ir Como um quebra-galho Então sei lá Vamos ver aqui Algum tema aqui Vamos ver aqui Essa primeira manchete aqui Então hoje é um sábado Perto do horário do almoço E temos aqui, ó Você não sei que está acessando aqui É a versão mobile, né? Do UOL Mas é bacana Você não sei quebrar um galho aqui E está havendo alguma Algo do tipo Um outro ponto legal Ó, você tem as setinhas de navegação Vamos clicar aqui, por exemplo Previsão tempo Ó, por exemplo Eu estou aqui na cidade de Mauá E me traz toda a previsão É interessante, sabe? Algum quebra-galho assim Alguma coisa nesse tipo Agora vamos testar aqui mais um site Eu digitei o site do Marcelo Tinoco Vou clicar nele Ah, é bacana Acessou o site do Marcelo Ó, acabou acessando aqui Aqui tem os trabalhos do Marcelo Tá É bem... bem legal Então assim Conforme é de um quebra-galho Vale muito a pena, tá? Então galera Esse aqui é o formato alto Ele está com essa função de web browser É uma função que não pesa tanto Eu acho que é válido ter essa funcionalidade, né? Então galera Esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Quero deixar novamente um agradecimento A Marcelo Tinoco Por estar participando com a gente Do projeto do Brasil A Controler Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima